Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu Que eu já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero dar o seu beijo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero dar o seu beijo